Oi amigos do canal Nós em Foz Acabamos de chegar agora na fronteira Descemos agora Chegando no Paraguai E estamos aqui com um grupo de Jundiaí Vamos olhar as ofertas Como falei para vocês Estamos andando com os amigos aqui que vieram trabalhar na Itaipu E viemos apresentar A cidade do Oeste Para eles É aquilo que eu digo, vem fazer compra Arruma uma pessoa para andar com vocês Porque aqui é difícil Esse negócio aqui Tem um guia meu irmão Sinto drama, olha lá como é os carros Está aqui os meninos De Jundiaí Da Itaipu E vamos que vamos Todo mundo chamando aqui a gente Para ir para os eletrônicos, mas a gente já sabe O caminho, é passar direto Não dar atenção Segurança no Paraguai É esse concentrado que veio fazer E pernas para quem te quer Deixa esse like, compartilha o vídeo Eu estou levando eles hoje Para conhecer uma loja muito bacana Que é uma loja que eu gosto muito de frequentar Se chama CA Shopping Eu vou fazer uns vídeos na loja E eu estou mostrando para vocês Na prática Aonde é que fica a loja Por que eu estou fazendo isso? Porque vocês ficam me perguntando Leandro, qual é o caminho da loja? Está aí, em tempo real Saí da ponte Aqui já está o prédio da Saques Estamos indo para esse prédio Prédio da Saques Aí a gente está indo no prédio da Saques Para ir para a loja CA Shopping No prédio da Saques Que é esse prédio aqui Em cada andar é uma grife Tem um andar que é só de óculos Um andar que é só de roupa Então cada andar É uma grife Então deixa esse like Compartilha o vídeo E estamos indo para a loja CA Shopping Então a gente vai Estamos indo para a loja A gente vai passar aqui Pela entrada do prédio da Saques Aí vocês vão encontrar aqui uma esquina Nessa esquina Você vai entrar do prédio da Saques O prédio da Saques está aqui em cima A gente vai entrar aqui na lateral Ó, não tem erro Os cobertor Vocês ficam me perguntando os cobertor Cobertor, cobre-leito Tudo, tudo aqui E a gente continua andando Na lateral do prédio da Saques Estão vendo? Não tem segredo Aí vocês me perguntaram Leandro Onde é a senhora dos agasalhos? A gente vai aqui A senhora dos agasalhos é aqui Saiu de lá do Paraguai Vocês vão vir comprar agasalhos É aqui Minha amiga está ali Comendo Nem vou filmar minha amiga Podem vir aqui Não tem problema Acabamos de chegar na loja dos agasalhos Olha esse agasalhos Que lindo Então aqui é a famosa loja Paraguaia De fornecedores de agasalhos Depois eu vou vir fazer um vídeo Só dos agasalhos Vou mostrar a loja dos agasalhos Para os meus amigos de São Paulo E mostrar as calças Que todo mundo está usando Essas calças Nike Que todo mundo gosta Para a academia Tem umas calças aqui A coisa mais linda Vou mostrar tudo para vocês Depois um vídeo especial Nessa loja Está aqui minha amiga Arretado Tudo bom? Vem um para cá Tchau Um beijo Tchau